O que a gente precisa é realmente encontrar esse caminho de se fortalecer em vários aspectos, tanto de recursos, conhecimento, técnica, ferramenta para saber lidar nas questões, como um pouquinho do que o Briga Entre Mãos já começou a te dar, né? Então você ter ali algumas ferramentas, você já viu como mudou, né? Como que já muda, porque você já tem o que fazer, você não fica naquele desespero de... Porque a gente muitas vezes está sabendo o que não quer fazer. A gente está com muita clareza do que a gente não quer fazer, mas a gente ainda está com muita dificuldade. Eu falo a gente assim, generalizando mesmo, a nossa geração, né? Que está com esse olhar sensível, a gente sabe que a gente não quer o autoritarismo, a gente sabe que a gente não quer brigar, não quer pôr de castigo, não quer bater, não quer... Mas fazer o quê, então? Como que eu educo, então? O que eu acho que vai te ajudar é se munir exatamente do como fazer. Eu acho que você já está convencida, você já entendeu muita coisa, né? E agora está nessa fase mais de realmente ferramentar. E claro que no seu caso tudo grita, porque três, né? Então se uma, com uma criança você já estaria buscando e preocupada, com três, né? Tudo vira muito mais caótico, vamos dizer assim. O que você me traz da escola, não teve nada que me espantasse ainda. Assim que eu falasse, nossa, isso é sério, até agora não. Mas assim, o que me preocupa é, parece que você não está confiando tanto na escola. Isso é um ponto muito importante, porque as meninas naturalmente sentem. Esse é um ponto que eu acho que eu preciso resolver. Ou eu estou fechada com essa escola, ou eu vou procurar outra. Sabe? Encontrar esse lugar na cabeça, na vida. Porque se eu ficar na escola com ressalvas, é ruim. Sabe? Então eu acho que assim, de tudo que você está me trazendo, o mais importante é isso. Não ouvi nada ainda que eu falasse, acho que essa escola, definitivamente não. Não ouvi ainda nada que eu dissesse isso, sabe? Não está maravilhosa, né? Assim, de nossa, que incrível também, não. Mas assim, é ok. A gente precisa entender que a escola é coletivo. Então não vai ter realmente, né? Por mais individualizado que seja o tratamento, o cuidado, o olhar, pode até existir essa intenção. Mas a natureza da escola é coletiva, né? Então assim, e é até bom que as crianças não estejam o tempo inteiro com o adulto em cima. Isso é até bom, né? Então não é de todo ruim. Mas a gente tem que estar seguro. Nem acho que necessariamente você deva fazer a mudança. Mas acho que decidindo não fazer, eu preciso ver como eu vou ficar bem com essa que a gente está, se for o caso, né? Mas uma coisa ou outra, a gente tem que ficar bem, de um jeito ou de outro. Então acho que esse é um ponto muito importante. Porque as meninas, elas captam, elas ficam no mesmo território emocional que você. Elas dividem, é como se tivesse uma piscina. Vocês estão na mesma piscina emocionalmente falando. Então se da tua parte tem insegurança, tem insatisfação, tem incerteza, elas estão captando tudo isso. Mas mais, outras menos. Mas estão, sabe? E aí isso vai interferir no processo dela. A frauda. Outro ponto que eu queria também colocar. Eu acho que é importante a gente ver como conduzir. Quatro anos, elas já têm idade para desfraudar. Então assim, o que eu percebo? Percebo que nessa visão respeitosa, mais uma vez, a gente corre risco de ser permissiva no sentido de nem estimular. Sabe? Deixar tão à vontade, e aí fica esperando a hora que a criança quer. Ou seja, a criança não quer, não está nem pensando nisso. Tipo, e assim, se você parar para pensar, por que a criança não quer? Porque ela não está natural. Ela está com um negócio lá que não tem a consequência. Qual é a consequência de não ter o controle dos instintores? Ficar molhada, mal cheirosa, ter que tomar banho toda hora. Se você tivesse uma criançal natural, né? Então, ela se incomodaria e talvez ela quisesse, né? Conseguir aquele controle. Quando a gente bota uma fralda, ela não tem nada disso, né? Então a gente tirou pela conveniência nossa, e eu não estou falando que não é para ter isso, tá? Eu só estou explicando o que acontece. A gente tira a consequência natural. E a gente tira a consequência e fica esperando que ela queira desfraudar. Porque ela quereria, entende? Então, eu percebo que a gente precisa... Tem vários fatores que podem fazer uma criança se interessar pelo desfraude. E um deles é olhar ao redor. Perceber que as outras não usam mais com aquela idade, né? E isso é uma coisa legal. Ah, é verdade e tal. E elas começam a se interessar. Mas, mesmo algumas crianças, igual o meu processo com o meu filho foi um pouco assim. Ele desfraudou o diurno e o noturno nem interesse. Não estava interessado, assim. Não tinha esforço nenhum da parte dele. E talvez o esforço que a professora coordenadora tenha mencionado ali, né? Talvez você refira a isso. Mas eu não atrelaria isso ao amor. Aí que eu não achei interessante. Mas que é preciso que a criança faça alguns esforços. É fato. Vários. Todos nós, né? Viver exige esforço. E aí eu me lembro que a consequência natural, por exemplo, acordar molhado. A gente morava num lugar quente, que era Vitória. E um dia eu perguntei, você não se incomoda de acordar molhado? Ele falou, é preciso. Então, assim. Sabe? Não estava suficiente. Então, nesse caso, eu senti que era interessante ter como uma meta. Sabe uma premiação de meta? Se alcançarmos essa meta, yes. Que é diferente de você ficar dando estrelinha pra bom comportamento. Mas no caso do xixi, e foi o único momento, o único episódio em 11 anos, que eu usei esse recurso. Cada cinco dias que acordar sequinho, vai pintar uma estrelinha do espelho. E cada cinco estrelinhas pintadas, pode escolher uma surpresinha. Um Kinder Ovo, uma bobeirinha. Quarenta dias, estava desfraudado de noite. Então, o que eu estou tentando dizer pra você? Que eu seria completamente contra um quadro de recompensas. Mas que eu acho que a gente não precisa jogar as coisas no 880. Tudo fora. Nesse caso, pontual, específico, eu falei, ele não está tendo alavanca nenhuma. Para mudar o comportamento, para buscar ter consciência, para querer fazer diferente. Eu preciso criar uma alavanca. Motivação. Sabe? Então, embora eu ache que isso não se aplique a nada que tenha que desenvolver consciência de valores, princípios. Quando você está falando de coisas que você tem que desenvolver valores, princípios, entendimento. Não vale a estrelinha. Mas nesse caso, é um treino físico. É um treino físico. Que a criança já tem idade para. Sabe? Então, talvez possa ajudar. Eu queria trazer isso com muito cuidado. Está vendo como eu estou colocando? Com muito cuidado, né? Que não é para sair usando estrelinha para mais nada. Mas que talvez, nesse caso, já que você tem um time, é uma galera. Pode ser que um reforço externo para essa questão do desfraude, uma vez que elas já têm 4 anos, possa ajudar. E é legal que elas queiram. Então, na verdade, é como fazê-las querer, como fazê-las se interessar por isso, né? E não simplesmente esperar que espontaneamente isso aconteça. Sabe? Eu acho que não precisa esperar espontaneamente acontecer. A gente pode trazer o assunto, a gente pode ir conversando. O que a gente não precisa é ficar ansiosa, estabelecer meta, data, e tem que ser. E deu, deu. Não deu, está tudo bem. E quando não der, elas ajudam nas consequências. Então, tira, leva para a lavanderia, troca a roupa. Está elas participando do processo da consequência, sem estresse. E aí, a gente tem que estar com paciência, bem tranquila. Porque, assim, vai dar ruim, vai demorar. Mas tem que conseguir, né? Então, é... Mas trazer o assunto. Trazer o assunto, trazer estímulo e trazer o desejo. Despertar nelas o interesse e o desejo em desfraudar. É desejável que seja desfraudado. Então, eu vejo também que as pessoas, assim, vão para o radicalismo. Se uma criança, por exemplo, está desfraudando e molha em algum lugar e faz algum xixi, a mãe raiz... A mãe atual, Nutella... Ai, está tudo bem, filhinho. Quase fica feliz. Também não é isso que a gente quer. Entende? A criança precisa entender que não é isso que a gente queria. Que a gente espera que ela consiga. Mas não precisa nem ficar feliz, nem dar na cara da criança. A criança é... Ah, escapou? Que pena. Que pena. Tem uma certa frustração. Mas não é exagerada. É consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Eu preciso demonstrar para essa criança que não era isso que eu gostaria. Ela precisa saber disso. Mas ela não precisa sofrer com isso. Eu não amo menos ela porque ela deixou escapar o xixi. Ela não é menos importante porque ela deixou escapar o xixi. É normal. Está tudo certo. Mas vamos tentar na próxima. Percebe? A sutileza? Né? Então é isso que eu acho que é importante. Sabe? Esse caminho de... E isso que eu estou falando para você envolve muita coisa. Desde a nossa gestão emocional. Porque o que eu sinto de verdade quando um xixi escapa. Tem esse ponto. Que nós não estamos nem falando dele. Nós estamos pensando que a gente super está bem com isso. Né? Então esse ponto que eu sinto de fato pela minha programação. Né? E o que eu vou colocar aqui na mesa. Com a estratégia na minha cabeça. Com a intenção do que eu desejo. Que elas sejam autônomas nesse afeito. Faz sentido? Sobre o bater. Em separado. Em separado. As outras duas tem que ser orientadas a não aceitar. A realmente se defender. E com ela. Com ela. A que bate. É realmente entender assim. Que não é uma opção. Sabe assim? Não é uma opção. Ela vai ter que entender que nós estamos falando sério. E que ela vai sim ficar... O que acontece com quem bate? Fica sozinha. As pessoas não querem ficar com ela. Né? Então eu preciso, por exemplo, contar histórias para ela. Histórias. Só que tem que ser longe das outras. Porque se as outras já são mais tranquilinhas. Se elas escutarem essas histórias. Aí elas vão ficar sem boca para nada. Elas vão ficar sem defesa. Até na vida. Até nas outras crianças da escola. Então as outras não devem escutar essas histórias. Mas a que bate tem que ouvir. Tem que ouvir a ponto de ficar preocupada. Sabe? Então você vai sentir o drama. O tanto de drama que você tem que dar na história. Né? De alguém que você conheceu. Uma menina. Quando você era criança. Porque é baseado na vida real. Então é real. Sabe? É igual novela. Não é que ela é 100% real. Mas é baseado em uma história real. É real. Aquilo aconteceu. Então você vai contar. Né? Olha. Eu conheci uma menina. Né? Quando eu era criança tinha uma menina. E ela batia na cabeça das outras. E você vai contar as consequências. Aí sabe o que a mãe dela fez? Se conta. A mãe dela deu uma almofada para ela. Toda vez que ela sentia vontade de bater na cabeça das outras. Ela tinha que bater na almofada. Aí deu tudo certo. Porque graças a Deus ela ficou bem. Né? Porque olha. Era aquele tempo que ela ficou batendo na cabeça das amigas. Ela ficou sem amigas. Ela ficou isolada. Ninguém queria mais brincar com ela. Nem a mãe dela estava feliz com ela. Ela vai entender. Se ela quer ficar sozinha. Então eu preciso como mãe organizar o espaço. De tal forma que ela tenha essa chance. Eu posso por exemplo. Sempre que a gente trabalha com irmãos. A gente usa algumas possibilidades. Uma é das coisas. Eu posso ter uma caixa de coisas que eu não quero dividir. E outra é de espaço. Nós podemos ter na casa três espaços. E quando eu quero ficar sozinha. Eu vou para aquele espaço. E quando eu estiver naquele espaço. Todo mundo já entende que eu quero ficar sozinha. Quem já sentiu isso? Né? Então como é que a gente pode fazer? Pega a fita crepe. Não precisa ser caro nada. Não precisa ser nada. Marca com fita crepe no chão. Delimita ali o espaço. Às vezes não vai precisar isso para a vida toda. Às vezes é um tempo. Né? E aí onde vai ser o seu espaço? Nós vamos arrumar um espaço. Vamos pegar aqui uma fita. Que nós vamos medir. Vai ser um por um. Um quadradinho. Sei lá. Não estou inventando. É isso. Como você vai fazer? É você que decide. Mas delimita fisicamente. Fala. Então o nosso combinado. Tá? Quando tiver. E não precisa também ser uma para cada um. Se você achar que não precisa. Se você achar que é melhor para não dar confusão. Ah, eu quero esse. Eu quero esse. Então cada uma escolhe. Agora, se puder ser. Não, nós temos três espaços. Quando uma estiver dentro. Então aquele espaço tem já. Ela já está ocupada. Vai para o outro. Né? Então depende de como você entende que elas vão conseguir. E atende essa necessidade. Atende. Porque, pensa. Elas não tiveram privacidade nem na barriga. É natural que elas estejam buscando por privacidade também, né? Então a gente precisa atender isso de alguma forma. De algum jeito, né? Então acho que esse é um ponto que pode ajudar bastante. E entender. Eu acho que muito mais do que dar briga para frente. É também olhar dar briga para trás. Ou seja, o que motivou a briga? Né? Então dar briga para frente é importante. O que você faz depois que estão lá se batendo? Se pegando, né? Tem a mesa da pasta. Mas fica atrás. Pô, se teve uma demanda. Vamos atender essa demanda. Bem, não tem mais essa briga. Vai ter outras brigas. Mas essa não. Porque eu atendi essa demanda. Né? Então acho que isso é bem, bem, bem válido. Esse é um ponto que eu sou muito favorável. Todos os segredos. Todos os segredos familiares. Todos. Eles sejam, desde sempre, conversados. Sabe? Desde que você consegue. Esses segredos, eles consomem energia nossa. Consomem, consomem. Trazem agressividade. Trazem violência. Trazem. Porque é o não dito. Tem o não dito e tem o mal dito. São duas coisas ruins da vida, sabe? Então a gente precisa trazer, né? Que tem muitas formas de nascer. Por exemplo. Acho que essa é uma boa introdução. Para vocês começarem essa conversa. Vocês sabiam que tem muitas formas de ser filha de alguém? De nascer na vida de uma mãe? Muitas formas. E aí você pode falar das muitas formas. Tem as formas de nascer da barriga da mãe. Tem a forma de ser adotado. Tem a forma de ser tão desejado. E que a mamãe precisa emprestar uma barriga para conseguir. Tem a forma. E você vai para a barriga da mamãe. Pensa antes. Faça o seu roteiro, o seu script. Né? Tem a forma de fertilização in vitro. Encontra fora e depois vai para a barriga da mamãe. Tem muitas formas de nascer. Tem muitas formas de ser filho de alguém. Tem muitas formas. Tem gente que é filho só do coração. Que tem uma mamãe. Né? Que gerou e outra mamãe que criou. Tem muitas formas de ser filho. Tem casais que... Aí eu já não sei o que você quer falar para elas. Mas que são dois papais. São duas mamães. Então eles não conseguem ter filhos pelos meios naturais. Então eles têm... Enfim. Tem muitas formas de ser filho. E aí pode ser que venha. Como é que a gente é filho? A gente é filho de que jeito? Né? E aí você vai ver também se vem. Se não vier nada nessa conversa. Não fala hoje. Conta outro dia a outra conversa. Até que venha a curiosidade. Como é que a gente veio? Como é que a gente foi filho? Como é que a gente nasceu? Né? A gente estava na sua barriga? Não? Como que assim? Como que não? Né? Ah, mas antes foi tirada alguma coisa da sua barriga. Não foi? Ah, então a gente estava na sua barriga. Mas aí saiu da barriga para encontrar um pedaço do papai. E aí a gente foi em outra barriga para... Nossa! Então a gente é exploradora desde sempre, né? A gente visita muitos lugares. Olha, a gente já morou em tal lugar. A gente já morou em tal lugar. A gente já morou em tal lugar. Até antes de nascer a gente já morou em muitos lugares. Uau! Sabe? Então a gente pode ser leve. A gente pode ser lúdico na hora de conversar sobre coisas que são tabus. Que são, por alguma razão, colocadas como peso na nossa sociedade. Não precisa ser. Não precisa ser. Você tem muitas versões de uma mesma história. Em tudo na vida. Em tudo. Então a gente precisa começar a escolher as nossas versões. As versões que mais nos favorecem. As versões que nos deixam bem. As versões que nos deixam felizes. As versões que nos deixam leves. As versões que nos deixam saudáveis. Tem muitas formas de olhar a mesma história. Eu posso olhar com drama. Com dor. Com sofrimento. Com peso. Com dó. Com pena. E eu posso olhar com óbvio. Que incrível. Uau! Sabe? Esse canal que eu vou escolher para ver a vida. Para assistir a vida. Para viver a vida. Muda tudo. 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 Isso quem me ensinou foi programação neurolinguística, tá? Eu não... A gente não tem naturalmente, necessariamente, uma visão positiva das coisas e da vida. Algumas pessoas talvez eu até tenham. Eu não tinha. E quando eu descobri que eu podia escolher o canal. Que eu podia escolher a versão da história de tudo que me acontece. Que eu tinha um jeito dramático. E eu tinha um jeito leve. E que eu tinha um jeito doloroso. Que eu tinha um jeito de gratidão. E que eu comecei a escolher esse jeito leve de gratidão. A vida muda. Muda. Sabe? Então eu... Eu penso que nesse caso. É urgente. Porque elas já estão maiores. Elas precisam saber. Elas têm direito. Né? De saber. Elas merecem. E elas não vão se sentir traídas por você. Descobrindo isso com 15. Ou enfim. Né? De um jeito leve. De um jeito bonito. De um jeito alegre. Sabe? E é muito lindo saber também. E o poder que a gente como mãe tem. Então assim. Por mais que algum dia alguém chegue de um jeito torto. De um jeito mal dito. Mas a minha mãe me contou que foi assim. A gente tem esse poder. Como a minha mãe falou. Tem muito mais relevância. Do que como qualquer outra pessoa diga. Sabe? Então a gente precisa aproveitar desse poder. Sabe? De verdade. Usar mesmo. Eu vou contar do jeito que eu quero. Que as minhas filhas saibam. Que elas vieram ao mundo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto